Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Alegrias porque a luta continua. Que vergonha! Que baixaria! Que vergonha alheia! O editorial da Folha de São Paulo. Acompanhe! Sem nenhum pejo, sem nenhum pudor, sem nenhum tato, sem nenhuma habilidade, a Folha de São Paulo, aquele jornal que emprestava veículos para as pessoas serem levadas presas e torturadas na Operação Bandeirantes, no DOI-CODE, durante a ditadura militar, fato mais do que denunciado, emprestava caminhonetes para ajudar a vigiar, ajudar a transportar presos? Pois este jornal tem a coragem de publicar um editorial com o título Jair Rousseff. É de uma total falta de respeito com uma mulher lutadora, uma mulher digna, uma mulher brava, uma mulher que governou esse país com dignidade, associar o nome dela, Rousseff, ao nome de Jair, o sujeito que, ao votar pelo seu impeachment, louvou, homenageou o torturador dela, o coronel brilhante Ustra. Isso demonstra que vale tudo para a Casa Grande, contanto que ela possa manter a política neoliberal e manter no poder, Paulo Guedes, é isto? Olhem a fotografia, que serve de miniatura para este vídeo. Vejam o patriarcado em volta. Vejam quantos canalhas tem ali, podem contar pela mão. Procurem lá e digam quem são os canalhas. Só homens na foto, todos festejando o futuro impeachment da Dilma, porque ela era mulher, porque é lutadora, porque há uma campanha permanente de desmoralização de duas personalidades neste país. Uma, de Lula. Ele tem que ser desmoralizado permanentemente, não pode um operário assumir o poder no Brasil. É preciso desmoralizá-lo intensamente, todo o tempo, para que nunca mais um operário se qualifique a presidir a nação. Segunda, uma mulher, uma mulher de luta poderosa, também é preciso desmoralizá-la permanentemente, para que nunca mais, no regime patriarcal e machista, uma mulher assuma a presidência da República. E a isto se junta agora a Folha de São Paulo. Não poderia nunca associar o nome de Dilma Rousseff àquele que homenageia e diz que é herói nacional, o torturador dela, o coronel brilhante de Ustra. Se a Folha é a favor da política neoliberal de Paulo Guedes de não cortar os tetos, que faça o editorial contra o corte de tetos, mas que não chegue a um nível baixo de associar o nome de Dilma Rousseff ao nome do inominável, vamos dizer assim. É um absurdo, é uma falta de respeito. Causa repulsa em todos nós. E não vamos nem fazer nota de repulsa, não. Já basta, bota a boca no trombone. Todo mundo está reclamando mesmo e que é vergonha mesmo. Cada vez desmoraliza-se mais a imprensa e a mídia da casa grande. E ainda tem coragem de me pedir que todo mundo venha vestir amarelo para a gente recuperar a democracia. Amarelo é o cu do pato. Sabe aquele pato da Fiesp? O cu dele é amarelo. Amarelo é o cu do pato, não enche o saco. Ora, porra. Eu estou aqui para vestir amarelo, para satisfazer a Folha de São Paulo. Jornal Golpista, um jornal que emprestou veículos para torturadores. Um jornal que foi a favor do impeachment da mulher única, digna, que governou esse país. Me respeite. Ah, comigo não, violão. Vai enganar outro. Não venha de papo para cima de mim, não. A gente não precisa vestir amarelo, não. A gente veste a cor que tiver de vestir, menos a cor que vocês querem que a gente vista. Porque a cor que vocês querem que a gente vista é a cor da rendição. É a cor da nossa submissão à política neoliberal que vocês comandam e que sacrifique e finaliza o povo e o trabalhador brasileiro. Não, não. Nós estamos juntos. Nós da oposição, nós libertários, estamos juntos. Sempre, segurando forte a mão um do outro. Ninguém solta a mão de ninguém. Nem para folhear a Folha de São Paulo. Um abraço.